Vou apostar aqui com vocês, beleza? Se o canal bater 3.000, 3.000 inscritos daqui pra... Nós estamos em fevereiro, finalzinho de fevereiro. Se a gente bater 3.000 inscritos, tá com 2.300, não falta pouco. Se bater 3.000 seguidor até o final do mês, agora que tá entrando em março, janeiro, fevereiro, março, eu raspo a cabeça.